O romance continua no ar até dia 12 de junho, você tem como pensar no presente do seu namorado, da sua namorada e a Diário TV está dando uma forcinha pra você. Nós viemos mais uma vez aqui na clínica dermatológica Renata Furlaneto, doutora Renata Furlaneto, vamos conversar com ela porque ela preparou exclusivamente pra esta data algo tremendo, né doutora? Uma oportunidade. Tá um burburinho essa promoção, porque dessa vez a gente se adiantou e agora desde o dia 1º até o dia 12 estamos aí com promoções bombásticas pra você que quer aí surpreender o seu amor, né? É tanto o homem quanto a mulher estão sendo beneficiados dessa vez. Qual namorado, às vezes né, porque quando a gente fala assim clínica dermatológica, todo mundo pensa em presente feminino, né? Mas qual homem assim estressado não iria gostar de uma massagem relaxante? Ou tem também aqueles com pelezinha com acne, você quer deixar seu namorado mais bonito, pode estar presenteando com o peeling. Tem os cremes, creme hidratante, creme de pés. Então assim, acho que em relação a dica de presente pra você que quer inovar, quer sair daquele mesmice camiseta todo ano, eu acho que é uma boa oportunidade aí e vai estar surpreendendo, né? Alguma coisa nova. E no caso, temos aqui peeling de diamante, carboxoterapia, plataforma vibratória, kit de cremes que você falou, né? Esfoliação corporal, peeling clareador, massagem relaxante e máscara facial. Qualquer um desses serve pros dois? Olha, com certeza. Assim, alguns homens vão sentir, né? Vão pensar, ah, ela falou que carboxoterapia serve pra mim, mas serve. Tem aquele namorado que tem a gordurinha localizada, que quer melhorar. Qualquer um desses serve pros dois. E o mais importante a gente tá falando, Rosana, que tem pra todos os bolsos. Tem, desde a máscara revitalizante, 15 reais, tem o pacote de carboxoterapia, que é uma coisa já mais elaborada, mais cara. Por quê? Porque as pessoas têm até medo de ligar pra perguntar quanto que é, como que é, né? Mas não precisa, gente. Você que tem um namorado que mora longe, não tem como tá vindo fazer o tratamento, pode comprar o kit de cremes pra tá levando, né? Muito legal. Então, olha, a doutora Renata tá aqui pra te atender. Pode fazer uma avaliação antes, né, doutora? Mas contando que seja até o dia 12, não é isso? Até o dia 12, nós estamos aqui com as promoções específicas pro dia dos namorados. Então, essa foi mais uma dica do Bons Negócios. O romance está no ar aqui do dia dos namorados. Aproveite, procure aqui a doutora Renata na rua Patentório, né? Isso, número 21. Ou pode tá ligando, né, o 2643-1942, pra poder tirar as dúvidas, perguntar quanto que é, quais são as promoções. Ou pode também até estar acessando www.renatadermatologia.com.br Pra poder saber melhor, mais, sobre as promoções do dia dos namorados. Então, essas foram informações completas pra você que tá querendo surpreender o seu amor nesse dia dos namorados. Bons negócios! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.